E aí pessoal, Betelesa, Rodrigo Bibo do site podcast Bibletalk.com Aquele site onde você encontra podcasts que falam de Bíblia e Teologia Toda semana tem um episódio maravilhoso pra você Galera, antes de eu falar da caixa que eu tenho para abrir aqui Deixa eu dizer que você pode comprar o e-book de Augustus Nicodemos Contra o Fluxo Lançado pela BT Books, já disponível para Kindle, tá bom? 9,99, o link está aqui na descrição desse vídeo Gente, me babei todo, e aqui não tem edição, vai com baba mesmo, tá bom? Compre o link, 5 pregações do Augustus Nicodemos que foram transformadas em livro fácil de ler, gostoso, fácil de aplicar na vida Galera, Leitor Monergismo está de volta aqui em nosso canal O Leitor Monergismo, você já sabe, é aquele clube de assinatura onde você vai fazer uma assinatura E você vai ter uma série de benefícios, vai receber na sua casa Ou um super lançamento, ou você vai receber todos os lançamentos da editora aí na sua casa Fora que você vai ter uma série de vantagens no site da editora Monergismo Frete grátis, vai receber uns brinde Cara, a Monergismo, ela faz isso, né? Para que você todo mês receba teologia reformada na sua casa E o foco da editora Monergismo com as suas publicações está sendo, pelo menos nesse ano A Cosmovisão Cristã, tá bom? Vamos ver o que veio nessa caixa de março Que eu só estou abrindo agora em abril Porque os correios, eles demoram um pouquinho, tá gente? Os correios Ó, mas a caixa aí bem protegida Vamos ver o que que vem aqui, ó Bem protegidinho, né? Ó, vem os marca páginas maroto Inclusive Monergismo, eu quero esse aqui O que aprendi com Nárnia, tá? Pelo menos eu quero, ou me manda só a capa Brincadeira, tá? A capa desse livro aqui, gente, vocês não conseguem ver Mas procura esse livro, O que aprendi com Nárnia Ataque de Renite hoje Eu vou coçar bastante o nariz, tá bom? Gente, vem os marca páginas aqui Muito legais, tá? Muito legal Olá leitor É com muita alegria que estamos enviando Olá querido leitor Estamos enviando para você o leitor Monergismo, tá? Então tem o lançamento Que você vai pagar um valor fixo E vai receber o super lançamento E tem o ilimitado Onde você paga outro valor E recebe todos os lançamentos da editora Olha, pelo que eu sei A editora está mantendo aí pelo menos Três publicações por mês Galera Três é muita coisa Tá? Vamos A Monergismo, cara, está apelando Ela está fazendo tudo com capa dura, mano Capa dura e com preço bacana Olha o que que vem então aqui O que que é o leitor Monergismo Vamos ver Nem eu sei o que que é Opa Você conhece esse nome aqui? Você já cantou essa música, né? Eu leio o Kimake Gente Eu nunca li o Kimake Quem sabe seja a primeira vez Mas eu já cantei muito essa música Sabe o que eu estava? É que eu gostava do Gostava do ritmo E eu nunca ouvi o Keith Green também Eu canto o Keith Green Você canta o quê? Meu Deus, gente, eu sou uma fraude Muito legal Gente, olha aí Filosofia e estética De Ruckmacher Caramba Pedro Dutti foi a loucura Quando abriu essa caixa da leitor Monergismo Afinal, Pedro Dutti é um cara que entende do Ruckmacher Lê Ruckmacher Deu palestras, inclusive Sobre essa ideia por trás deste livro Então, gente, é isso A leitor Monergismo é pra quem quer aprender É pra quem quer ir além Tá bom? E ó, capinha dura É, gente Olha, eita O Ruckmacher então vai discutir essa questão da arte Da filosofia Da produção cultural Eu tenho uma biografia do Ruckmacher Que ela até tá na minha lista de leitura Mas é na lista de leitura de 2015 Como eu tô atrasado na minha lista de leitura Tá lá, tô vendo ela daqui Tá, é da editora Ultimato Gente, de certo nenhum aspecto da realidade Incluindo, obviamente, a arte Sobrevive ou tem sentido em si Quando isolado De sua coerência mútua Com os demais aspectos Porém, cabe-nos então a pergunta É necessário que a arte Em especial a arte cristã Que não necessariamente é arte sacra Submeta-se a algum projeto Moralizante ou doutrinário A fim de que o artista cristão Cumpra sua vocação e propósito A resposta talvez Surpreendente Para aqueles não familiarizados Com o pensamento de Ruckmacher É uma negação impetuosa De fato, habituamos-nos Com a afirmação A arte não precisa de justificativa Isso, contudo, não significa Para valermos-nos Do vocabulário de Herman Doyle Verde Tão caro a análise estética Presente nessa obra Uma pretensa autonomia da... Gente, percebam que Um negócio aqui É aquele livro para você ir digerindo Devagar e sempre, tá? Tá aí então Leitor Monergismo Manda mais Que tá pouco Eu quero esse aqui O que aprendi com Nárnia Por favor Mande que eu achei A proposta maravilhosa E gente, tá aí então Leitor Monergismo A Monergismo sem sombra de dúvida Tem lançado excelentes livros Com acabamento Eles tiveram no mês de março também Foi mês de março ou fevereiro Agora não me falo a memória Esse livro de capa dura também Uma análise, né? Uma espécie de comentário Do livro de Ruth Feito por um cara muito competente Que é o Emílio Garofalo Neto Já ouviu uma pregação dele Tem as pregações dele na internet E ó, capa dura E sabe o que é legal, gente? Capa dura e leve Porque tu percebe que o material que tá dentro É de extrema qualidade Tá aí então Se você quer saber mais sobre leitor monergismo Se você quer orbitar essa teologia reformada Que tem vistas a cosmovisão Eu não tenho dúvidas que o leitor monergismo Vai ser economia pro seu bolso E riqueza para o seu cérebro Tá bom? E a gente continua com a campanha Hashtag Grava Sabino Vai lá no Instagram da editora monergismo E comenta qualquer foto Grava Sabino Grava Sabino Vai Vai no Facebook do Sabino Vai no inbox Encham a paciência dele Coloca lá Hashtag Grava Sabino Porque o Sabino Seria muito legal Se ele viesse no BT Cash Gravar com a gente Sobre pós-milenismo Que é a corrente que falta ainda Pra gente explorar Lá no BT Cash Tá bom, gente? Um forte abraço E se você quer mais informações Do leitor monergismo O link está aqui Acompanhando este vídeo Um abraço E até o próximo unboxing Se Deus quiser E assim permitir Esticando aqui Um abraço Valeu!